Chama Pé de Ouro 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 E não dá moral Mas quando vira, vira o copo Fica legal, legal E vai descendo, vai sentando Vai descendo, vai quicando Vai descendo, sapadinha Vai, vai E vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai sentando Vai descendo, sapadinha Vai, vai O cara do microfone Chegou! Para o bichão E a cruzada diz Aqui são hits É uma vizéria do chão Ela chegou princesa No baile das amiguinhas Os malandro de olho Cercando a novinha Ela sabe que é foda E não dá moral Mas quando vira, vira o copo Fica legal, legal E vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai sentando Vai descendo, sapadinha Vai, vai E vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai sentando Vai descendo, sapadinha Vai, vai Lito no chão, sapado na mesa Ela não tá peba Ela não tá peba Não tá peba não Misturou com a sua mão Isso que você veja Ela não tá peba Ela não tá peba não E vai descendo, vai quicando Vai descendo, sapadinha E vai descendo, vai quicando Vai descendo, sapadinha Vai, vai Chupa, pé de ouro Olha o sucesso Bora, Milton, filho Meu empresário, moral Meu chefe Ela chegou princesa No baile das amiguinhas Dos malandos de olho Cercando a lovinha Ela sabe que é foda E não dá moral Mas quando vira, vira o copo Fica legal, legal E vai descendo, vai sentando Vai descendo, vai quicando Vai descendo, sapadinha Vai, vai E vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai sentando Vai descendo, sapadinha Vai, vai Lito no chão, sapato na mesa Ela não tá peba, peba, peba Não tá peba não Bicho louca, tua mão E se você veja Ela não tá peba Ela não tá peba não E vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai sentando Vai descendo, sapadinha Vai, vai E vai descendo, vai quicando Vai descendo, vai sentando Vai descendo, sapadinha Vai, vai E vai Que cã, que cã, que cã Vai, meu ladinho E vai descendo, vai que cã, vai descendo Vai sentando, vai descendo Já pode, vai aí Caminhão de olho Black CD Litorâneos Tá com pé de olho Tá desimando tudo Matinha, quando você passa Todo mundo fica olhando e comentando Que você virou um mulherão Quero saber o que faço pra te dar milhões de beijos Que mataram meu desejo E conquistar seu coração Só você me dá carinho, meu amor E não me deixa aqui, botada, te vou perar Pra você ganhar de vez o coração Por favor Nunca me dê uma rasteira Uma rasteira não É uma decepção Gatinha, não me dê um fora Quero ter você agora Tô doidinho agora Pra dar a mocha pra você Que sou igual os outros Vem, me tira, doce um pouco Já estou ficando louco Pra te matar, te matar É só você me dá carinho, meu amor E não me deixa aqui, botada, te vou perar Pra você ganhar de vez o coração Por favor Eu faço pra te dar milhões de beijos Eu sou igual os outros Eu sou igual os outros Gatinha, não me dê uma rasteira não Eu sou igual os outros Você me tira, doce um pouco Já estou ficando louco É uma decepção Eu sou igual os outros Parcero da Anistação Parcero da Anistação Spark Estúdio Para DJ Leno Barroso Brincar Gustavo Cedes Oi, tá linda Mãe Gerrida com pé de ouro Hamilton Filho Esse é meu chefe Para Alexandre Motos Chava, ela é o sucesso Ah, se Lídia me ligasse Se Lidia me ligasse, eu também ligava Lidia, como Lidia não me liga, também não ligo Lidia Cancela o sucesso, som, ficam por perto, querendo me paqueirar E Lidia agora só quer saber de paredão, quer dançar um pancadão Ela vai requebrar Para lá, para cá, para lá, para cá Para lá, para cá, para lá, para cá Para lá, para cá Para lá, para cá Para lá, para cá, para lá, para cá Tom safadinha ligando o meu coração A galera da curtição, é só pra lá e pra cá E Lidia agora não quer saber de paredão, quer dançar um pancadão Vinícius Guita Se Lidia me ligasse, eu também ligava Lidia Como Lidia não me liga, também não ligo Lidia Se Lidia me ligasse, eu também ligava Lidia Como Lidia não me liga, também Se liga, me liga Como Lidia não me liga, também não ligo Lidia Como Lidia não me liga, também não ligo Lidia Essa gatinha com dança é um sucesso Só ficou por perto, querendo me paqueirar E Lidia agora só quer saber de paredão, quer dançar um pancadão Ela vai requebrar Para lá, para cá Para lá, para cá Para lá e pra cá Para lá e pra cá Agora se derrocha Para lá, para cá 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 Chama Eita, Lidia Linda, Lujerri Linda, Estação Bora, Moral Eita, Nézinho de ouro Ela é poderosa, né pai Bião esturado Chama no swing Para tocar no paredão Para mim, de AMKT Quando ela chega Incomoda as inimigas É a mais topa, é a mais gata, é a mais bonita Independente, curte a vida solteira Faz faculdade de direito Mas ela só faz besteira Cara de santa Sabe de nada Depois João Escobre Tia gata Pira na balada E ela é perigosa É fora do normal Pra ficar com essa mulher Tu tem que ter muita moral E ela é poderosa sim Da bagaceira sim Bebe tequila Descontrolada Quando fica bebinha Com as carinhas de safada Ela é poderosa sim Da bagaceira sim Bebe tequila Descontrolada Quando fica bebinha Com as carinhas de safada André, senhor Tique, tique, tique Vai, beijo de ouro Aredão Raimundo Mesquita No Rio de Janeiro Júnior Moral Quando ela chega Incomoda as inimigas É a mais topa, mais gata, é a mais bonita Independente, curte a vida solteira Faz faculdade de direito Mas ela só faz besteira Cara de santa Cabe de nada Depois da escova E a gata Pira na balada Ela é perigosa É fora do normal Pra ficar com essa mulher Tu tem que ter muita moral Ela é poderosa sim Da bagaceira sim Bebe tequila Descontrolada Quando fica bebinha Com as carinhas de safada Ela é poderosa sim Da bagaceira sim Bebe tequila Descontrolada Quando fica bebinha Com as carinhas de safada Pé de ouro Bora, Bial Estorado Bora, André, senhor de ouro Em nome de Arnoldo Divulgações Já desciva, descivando tudo Desde 1914 Meucratio.com Esparto Estúdio Cássio Edições Chama, chama, chama Bora, Clark C.D. São Alberto C.D. Estamos juntos Essa vai especialmente Pra aquelas amiguinhas Que bebem mais que uma bala, papai É pra tocar no par Então é pé de ouro Cheia de maricinha E tá solteira Eu sei que todo mundo Tem uma amiga bagaceira Esconde as bebidas Se não acaba Essa mina é muito louca Bebe mais que uma bala Ela já foi traída E iludida Por isso tá sozinha Só aproveitando a vida E gosta de casa na parra E também no camarote Balada pra ela Ela só acaba na glicose E ela é rolezeira É rolezeira Na frente do paredão Ela comanda a zoeira Ela é rolezeira É rolezeira Dá fuga no trabalho Pra cair na BPD Cheia de maricinha E tá solteira E tá solteira Eu sei que todo mundo Tem uma amiga bagaceira Esconde as bebidas Se não acaba Essa mina é muito louca Bebe mais que uma bala Ela já foi traída E iludida Por isso tá sozinha Só aproveitando a vida Gosta de casa na parra E também no camarote Balada pra ela Acaba na glicose E ela é rolezeira É rolezeira Na frente do paredão É rolezeira É rolezeira Dá fuga no trabalho Pra cair na BPD Ela é rolezeira É rolezeira Na frente do paredão Ela comanda a zoeira E ela é rolezeira É rolezeira Dá fuga no trabalho Pra cair na BPD Barbearia do Fernandes Fundimento alto no brilho Farmácias compre aqui A melhor rede de farmácias De Fortaleza Campeão, poxa, pessoa Paredão, bom verter Carreta do bote Taca, bote É na pegada do Bial, papá Um bolso vazio E um coração bastido Faz qualquer homem chorar Ouvi falar que ela tá com o cara aí Que todo mês leva ela pra viajar Diz que é cheio da grana, playboyzinho E eu aqui roubando o wi-fi do vizinho O negócio não tava bom Mas agora parece que piorou Ela postou uma quadro lá em Salvador Beijando a boca do fim de uma égua Com a legenda bom O negócio não tava bom Mas agora foi pra cá Vai te lascar Se não matou agora acabou de matar O coração desse pé rapado Que só quis te amar O negócio não tava bom Meu parceiro do Badeira O negócio não tava bom O negócio não tava bom Ouvi falar que ela tá com o cara aí E todo mês leva ela pra viajar Diz que é cheio da grana, playboyzinho E eu aqui roubando o wi-fi do vizinho O negócio não tava bom Mas agora parece que piorou Ela postou uma quadro lá em Salvador Beijando a boca do fim de uma égua Com a legenda bom Com a legenda bom O negócio não tava bom Se não matou agora acabou de matar O coração desse pé rapado Que só quis te amar O negócio não tava bom Para o meu parceiro